Gente, deixa eu falar pra vocês o que que eu fiz aqui agora, o Gui tá me levando no salão, que hoje eu vou fazer o cabelo, vou tirar os brancos, ó, e aí amor, será que vai ter surpresa? Ah, eu queria que você cortasse igual a Bela do presidente. Mas deixa eu falar o que que eu fiz, o reflexo de quem só anda no banco de trás há nove meses. Em vez de eu ir na frente, ela foi atrás e não tem o no, aqui não tem ninguém, ela foi atrás. Tentei aqui de Uber, né amor? É o costume, e antes, gente, eu passava um pouco de mal de ir atrás, agora já acostumou tanto que eu tô vindo atrás sem precisar. Agora ela já olha pra baixo, já fala no celular, antigamente, se olhasse pra baixo, já tinha vindo. É, já passava mal, é, tudo é costume, nove meses andando aqui atrás, a gente acostuma. Seis meses foi no puro dramim. Foi, começou, foi, mas depois tudo acostuma.